Como é um esporte, um pouco pratico esporte, treino todos os dias, o pôquer tem me fascinado, tenho procurado aprender cada vez mais, é um desafio também, você tentar imaginar o que o oponente tem nas mãos, você tentar arrancar o máximo possível de fichas dele, então tudo isso é um desafio. Acho que isso, eu tenho no voleibol, mas é claro que no pôquer de uma forma bem diferente. Eu sou um amante do esporte, mas nenhum esporte, seja aquático, wakeboard eu gosto, esqui, gosto de jogar futebol, basquete, vôlei, mas nenhum esporte me faz sentir, me faz ter a adrenalina que eu tenho no automobilismo, só o pôquer me fez ter essa sensação. Então quando eu joguei aquele torneio lá em Las Vegas, por exemplo, aquele Six Max, com os melhores caras ali do mundo, e eu sentei na mesa e muita gente me falava, pô, você é louco de jogar esse torneio, você é isso, é aquilo, mas eu estava ali porque eu queria investir esse negócio e sentir essa adrenalina e saber como é que era isso, estar com os melhores caras do mundo sentados do meu lado, se eu ia conseguir suportar essa pressão. Porque quando você pilota um carro a mais de 250 km por hora, você está envolvido numa largada, numa corrida, por exemplo, que vale um milhão de reais, você acha que você nunca vai passar por isso, por essa adrenalina mais na vida? E o pôquer me fez sentir isso. Cara, emoção, emoção de cada mão, você poder ter uma mão melhor, mudar cada carta virada, acho que é um jogo muito emocionante, porque eu vibro a cada carta que vira ali, tento não mostrar que é difícil, mas eu gosto muito, eu gosto muito disso. Olha, vou te falar uma coisa, no último Mastermind eu fiz um pôquer de 10 ali, e começou a bater no meu coração do nada, eu fiquei assustado com o que estava acontecendo. No vôlei, por mais que você está jogando, você não é uma final, você tem um pouco para fora a emoção, gritar, vibrar, tapetir, aqui não, aqui você tem que se segurar, e é muito difícil. Então, essa emoção, e você tem que segurar a emoção, para mim é complicado isso. A natação era muito mais segura, é um estado de tranquilidade, eu vou dizer assim, você entra na adrenalina porque você está competindo contra o Gustavo Borges, contra o Popov, mas a partir do momento que eu estou em um bloco de partida, eu sei que ali eu não vou cometer quase nenhum erro, é muito difícil eu cometer um erro. No pôquer não, você está jogando ali, é muito mais fácil, para explicar, é muito mais fácil eu analisar de fora as mãos, do que quando eu estou envolvido. Se eu estou envolvido, eu já não consigo mais pensar nada. Então, aí você comete os erros por não estar treinado ainda, como um profissional estaria, de ver a situação de fora, com calma e tranquilidade. A natação eu treinava oito horas por dia, chegava no momento da minha vida, que era de 4 em 4 anos, numa Olimpíada, e a tua chance da vida era naquele segundo. Então, ali você já estava sabendo exatamente o que você ia fazer. No pôquer, a gente acha que sabe o que está fazendo, ainda comete os seus erros, é nessas horas que você perde. Você fazer uma análise errada do que você tem. Ah, eu tenho muito, eu tenho pouco, e não ia, ou eu tenho muito, eu vou, e chega lá e se estrepa. Então, acho que essas coisas são muito interessantes, e que é difícil de encontrar lá fora alguma coisa parecida. Comecei a ler mais, comecei a querer entender um pouquinho dessas técnicas, principalmente porque você é obrigado a tomar uma série de decisões, e estar atento a alguns sinais, estar atento a algumas situações, e isso acontece no meu dia a dia também como técnico. Então, acaba me fazendo manter a concentração, estar concentrado mais tempo, fazer uma leitura da situação melhor. Eu acho que isso, na vida da gente, sempre é, em todo momento a gente acaba fazendo isso, só que não pensa para fazer, e o pôquer também está me fazendo pensar para fazer. Bom, os amigos primeiro, de estar em uma roda de amigos, isso é muito bacana. E a concentração, acho que é muito bacana, assim, aí comecei a baixar o joguinho depois no iPad, aprender a jogar mais, você vê que não tem nada a ver com o iPad, tem que jogar ao vivo, assim, com a pessoa. Eu acho que é muito melhor para estar jogando com a pessoa, eu acho que é o esporte da mística. Porque você tem a opção de você, se você não sair com carca, você ir embora. Se você está em dois, tem uma tática, tem uma tática coerente para se jogar pôquer. Não tem nada a ver com sorte, eu posso afirmar isso, porque é muito difícil para eu conseguir ganhar alguma coisa. Tenho brincado, né, de você jogar pôquer nas pelas on-lines, e estou vendo o quanto é difícil ganhar, mas basta ter sorte e tem que ter competência. Para você, não existe mais dúvida do que é um jogo de habilidade ou esporte da mística. Não, sem dúvida, senão você poderia ter que ganhar alguma coisa, já não tem nada ainda.